Hoje vamos bater um papo com o baiano que saiu de Feira de Santana em busca de ser um atleta, não é mesmo? Um atleta de futebol e passou por preconceito, morou em vários países diferentes e tem gente que tá dormindo trabalhando hoje, mas não tem problema, porque a gente tá trabalhando aqui muito direitinho, né Erisson? Boa tarde Erisson Santos, um prazer te receber hoje, viu? Boa tarde Fernanda, boa tarde a todos os ouvintes, muito obrigado pelo convite aí e sempre é um prazer estar falando com você. Muito obrigada, não é a primeira vez que o Erisson vem aqui no programa, ele já contou a história dele, mas já faz tempo, né Erisson? Eu acho que vale você relembrar a gente um pouco da sua trajetória e da sua história. Quem é Erisson Santos? Então beleza, então Fê. Erisson Santos é natural de Feira de Santana, na Bahia, veio pra cá, iniciou lá, como vendedor ambulante, de família humilde, veio pra Londrina em 99 em busca de um sonho, daqui acabou sendo sete países que eu morei, conheci 19 países, em todos os lugares passei muitas dificuldades, preconceito, racismo, Fê, e fiquei todo esse tempo fora do país, voltei pra cá, fiz uma faculdade, fiz uma pós-graduação, trabalhei em grandes empresas, inclusive multinacionais e há três anos agora eu sou palestrante, tô levando toda essa história, toda essa experiência pras pessoas, pra motivar as pessoas e por incrível que pareça, o que eu venho falando pras pessoas é justamente o que as pessoas mais estão precisando nesse exato momento que é de resiliência, de superação e de reinventar-se. Então, tô muito feliz em poder estar ajudando as pessoas nesse momento tão difícil. A gente tem falado bastante em resiliência, resiliência principalmente nessa época de pandemia, mas tem pessoas que não sabem ainda o que significa resiliência. Erisson, fala aí pro pessoal de casa. Então, resiliência, Fê, o conceito da resiliência é a capacidade de a gente suportar os momentos de crise, os momentos difíceis, acreditando, tendo aquela certeza e otimismo, ter a mente clara que aquele momento vai passar, a gente vai aprender todo aquilo naquele momento difícil e vai seguir em frente. Eu traduzi de uma forma mais clara e mais simples pra todo mundo, é a capacidade de a gente suportar, de a gente atropelar as dificuldades, Fê, não se importar com os não e com as pedras que tem no meio do caminho e seguir em frente. É o que todo brasileiro precisa ser nesse momento, suportar tudo isso e ter a paciência que esse momento vai passar. A gente precisa acreditar, ter essa mente clara, ter esse otimismo, parar de olhar as coisas ruins e tentar enxergar as coisas boas nesse momento, como estar um pouco mais com a família, ter tempo pra fazer coisas que a gente não vinha fazendo antes. Então, pra você ser resiliente, Fê, pra você suportar esse momento difícil ou qualquer outro momento difícil, a gente precisa enxergar as coisas positivas dentro do momento difícil. É verdade, falou tudo, Erisson. E você recebeu muitos não, Zé Erisson? Minha vida inteira, Fê. Imagina, eu comecei como vendedor ambulante, negro de família humilde, vendendo salgados nas ruas de Feira de Santana. Então, o preconceito, as dificuldades, veio de berço pra mim, entendeu? Como eu te falei, eu fui fazer isso porque minha família não tinha condições. Então, eu tive que me superar, tive que ser resiliente. Enquanto meus amigos treinavam, eu estava vendendo salgados pra ter o dinheiro pra comprar passagem, comprar chuteira, pra ir treinar. Então, eu aprendi a ser resiliente sempre. Então, foi a vida inteira. O que as pessoas que estão nos assistindo em casa podem fazer, Erisson, pra se tornar mais resilientes? Qual que é a sua dica? Primeiro, Fê, eu falo pra essas pessoas serem mais pacientes. As pessoas são muito mediatistas, então a gente precisa aprender a ser mais paciente. É uma coisa, tá? Outra coisa, ser obediente. Quando a gente aprende a ser obediente, a gente consegue ser mais paciente. Obediência é o quê? As regras. Existem algumas regras que foram impostas pra esse momento difícil. A gente precisa saber seguir essas regras, sendo obediente. Quando você é obediente, você é paciente. E, por último, Fê, são vários temas, várias coisas que a gente pode estar colocando. Eu escolhi essas três. A obediência, a paciência e, por último, tirar a palavra desistir do vocabulário. Completamente. A gente não pode fazer nada ou iniciar nada nessa vida com essa possibilidade de desistir. A gente tem que ter sempre em mente, claro, que a gente vai conseguir. A gente vai conseguir. Esse pensamento, Fê, tem que ser diariamente acordar acreditando, sendo otimista e dormir independente da circunstância. A gente precisa continuar acreditando que esse momento vai passar, como os outros momentos difíceis vão passar e a gente vai seguir em frente. Você acha que a resiliência tem a ver com fé, Elison? Fê, por isso mesmo. Isso não tem na Bíblia, não tem na faculdade, não tem em lugar algum. Toda essa minha trajetória nesses países que eu passei, essas dificuldades que eu passei, eu cheguei à conclusão que a fé depende da resiliência e a resiliência depende da fé. Por que isso, Fernanda? Porque, olha só, para você ter fé, você precisa ser resiliente. O que é ser resiliente? Suportar o momento difícil. Quando você tem fé, você tem um sonho, é porque você acredita em algo, em algo que você não vê, isso aí não é palpável. A gente não consegue enxergar o nosso sonho, a gente não consegue enxergar a nossa fé, a gente consegue acreditar que a gente vai conseguir. Então, o que nos move a ter fé, o que a gente faz com o que a gente conquiste, é a resiliência. É suportar todo esse momento difícil até você conseguir realizar o seu desejo, você realizar a sua fé. E para você ser resiliente, você precisa acreditar em algo. somente quando você acredita em algo, quando você tem um propósito, você consegue realmente ser resiliente. Que é o quê? A resiliência te encaminha para a fé, mas para você ter fé, você precisa conseguir ser resiliente. Por que muitas pessoas, Fê, falam, eu perdi minha fé? Simplesmente por quê? Porque cada vez que está num momento difícil e não consegue sair desse momento difícil, ela deixa de acreditar naquilo que ela acreditava. Então, ela perde a fé. Por quê? Porque faltou a resiliência. Então, para todas as pessoas que estão nos ouvindo, a gente precisa aprender o conceito e adotar a resiliência na nossa vida para que possamos não perder a fé. E para ter fé, a gente precisa ser resiliente. Então, por isso que eu cheguei a essa conclusão, que são distintos, mas praticamente andam de mãos dadas. Você precisa ser resiliente para ter fé e você precisa ter fé, ter sonhos para ser resiliente. Porque os sonhos, os nossos objetivos, nos levam para a gente alcançar nossas grandes metas. Ai, que lindo isso, gente. É a fé e a resiliência andam juntas. E é um exercício diário que as pessoas têm que fazer assim que acordam, né? Já acordar acreditando que aquele não vai passar, que aquela tempestade vai passar e colocar isso na cabeça e tomar posse disso mesmo, né, Erisson? Fê, eu criei duas frases que têm tudo a ver para resumir o que a gente está falando. Melhor do que realizar um sonho ou atingir uma grande meta ou passar uma dificuldade, Fê, é ter a certeza que você não desistiu. Quando você realiza um sonho, quando você ultrapassa uma dificuldade, que você conquistou isso mesmo, que você fica feliz. Quando você olha para trás e sabe que você realizou tudo isso simplesmente porque você não desistiu, é fantástico. E outra coisa, o acreditar faz realizar. A gente precisa voltar a acreditar. A gente precisa acordar diariamente acreditando que a gente vai alcançar, que a gente vai superar tudo isso. Erisson Santos, agora palestrante, mas muito conhecido como Erisson Baiano. Muito obrigada, viu, Erisson? Prazer sempre te receber aqui no Vermais. Fê, brigadão mais uma vez pela oportunidade. Que Deus abençoe a todos aí que possamos juntos, unidos, passar esse momento difícil aí, que não é uma crise, Fê, é um momento difícil. Se a gente não se cuidar, não ser obediente e resiliente, aí sim vai se tornar uma crise. Mas ainda é um momento difícil que nós juntos podemos ultrapassar juntos. Obrigadão. Beijão, Fê. Beijo, querido. Obrigada, viu?